E aí E aí E aí E aí E aí Pois eu não vou fazer nada, você que vai 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 Vem Vai Vai Põe, prende, prende Põe Põe o pininho nao se desprende Putaria no quarteto no ritmo do holodum Tenta na vara dando bafura Tenta na vara, tenta na vara, dando pra fora Prende, 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 prende Prende, 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 prende Tenta na vara, tenta na vara, tenta na vara Prende, 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 prende É o DJ Wesley Gonçalves, quem é fã aplaude E quem odeia, assiste Camarote Vai de gozada, é o nome do homem Pois eu não vou fazer nada, você que vai